Você que acha que Natal é só pra ver ou pra comer? Quer aprender um jogo bem divertido pra fazer com a sua família antes do Noel chegar? Vem comigo! Os materiais que você vai precisar pra esse jogo são uma cartolina, lápis colorido, algodão, tesoura sem ponta, cola branca e uma venda. O objetivo desse jogo é bem fácil. É só você acertar a barba do Noel na imagem dele assim, ó. Desse jeito. Agora, quero ver você fazer isso vendado. O primeiro passo pra gente começar a nossa brincadeira é você desenhar ou imprimir duas imagens do Papai Noel. Uma pra fazer o molde da barba e a outra pra colar na hora do jogo. O segundo passo da nossa brincadeira é começar a recortar a barba do nosso Papai Noel. A gente começa a recortar. Ei, lembra de pedir ajuda pra algum responsável, tá? O terceiro passo da nossa brincadeira é você pegar a cola branca, passar na barba do Papai Noel, dar uma espalhadinha e ir colando alguns algodões. Pra ficar aparecendo de verdade, né? Aqui no hotel, a gente usou fita pra colar a barba do Papai Noel. Mas aí na sua casa, você pode usar cola branca, beleza? Agora que tá tudo pronto, é só pegar a sua venda, colocar no amiguinho, girar ele dez vezes e bora jogar! Errou! Viu como é fácil deixar a sua noite de Natal bem mais divertida com as brincadeiras aqui do Claro em Casa? Eu sou a Tia Vivi, até a próxima! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Legenda por Sônia Ruberti